O CAC. Certo? Então, o CAC é o que vai balizar, vai te orientar aí na definição da recompensa. Beleza? Então, quero saber de vocês, quem escreveu, escreve para mim se vocês já conseguiram chegar nessa segunda parte, na parte da segunda aula, tá? Ou melhor, se vocês já calcularam seus CACs, né? Que é uma coisa que eu pedi para vocês fazerem, e aí, então, vocês vão resolver essa questão aí do programa de acertar a recompensa no programa de indicação. Foi esses assuntos que a gente tratou até agora. Bom, o que eu quero falar com vocês aqui hoje? Quero falar sobre três assuntos principais. Primeiro assunto, ativação e lançamento do programa de indicação. Altamente importante, altamente estratégico, responsável por grandes resultados. A maior parte dos meus CACs de sucesso são clientes que acertaram a mão nessa área. Muitas vezes com recompensas até que, aparentemente, não seriam excelentes recompensas. Tá bom? Então, vamos falar sobre um segundo assunto. A gente vai falar um pouco sobre NPS, sobre clientes insatisfeitos. Um pouco sobre over-delivery. Over-delivery. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Tá bom? Qual é a forma mais rápida que eu conheço para aumentar a satisfação dos seus clientes? Provavelmente, fazendo isso nessa semana, você já está aumentando a satisfação dos seus clientes. Vocês sabem que eu sou um cara prático e direto. Eu gosto das coisas práticas. E de preferência que não precisem tirar dinheiro do bolso, certo? E nós vamos falar sobre uma terceira coisa no final, até o final, se der tempo. Que é como tornar a sua empresa mais indicável. Você montou um programa de indicação. Os clientes começaram a te conhecer. E aí eles vão procurar a tua empresa. O que adianta se eles não comprarem de ti? Não adianta nada, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre essa conversão dos caras que chegaram por indicação. Beleza? Estamos combinados assim? Podemos avançar? Vamos embora. Vamos direto, então, para a gente não perder muito tempo aqui nessa primeira parte. Deixa eu só ver aqui. O pessoal está perguntando na gravação. Beleza? Infelizmente, perdi as aulas. Bom, acho que o pessoal do Sebrae consegue ajudar vocês com isso. Tá, beleza. Então, eu vou tirar o chat aqui para não me desconcentrar. Pessoal, olha só. Olhem a minha tela, uma vez mais, por gentileza. Vou compartilhar a minha tela aqui. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Olhem a minha tela. Vocês estão lembrados que esse é o método VPI. Esse foi o slide que eu mostrei para vocês na primeira aula, certo? Foi nesse slide aqui que eu expliquei para vocês que qualquer programa de indicação bem feito, ele segue necessariamente essas três etapas. Foi aqui que eu falei que, ao longo da minha história, eu consegui mapear tudo o que eu fazia para os meus clientes de indicação que funcionava, e aí eu consegui categorizar todas essas coisas em três pilares. Esses são os três pilares. Cuidado, não pense só em recompensa. Isso não garante que você vai ter resultado do programa de indicação. Nós já exploramos amplamente o primeiro ponto. CAC, pesquisa, etc. A gente explorou um pouco já do segundo ponto. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre ele na semana que vem, tá? Ele é um pouco mais avançado. E hoje eu quero falar com vocês sobre o terceiro ponto. Por que ele é o terceiro ponto? É o menos importante? Não. Talvez seja até o mais importante. Mas ele é o terceiro porque o método é cronológico. Você faz as coisas nessa ordem, tá bom? Eu quero que você entenda o pilar da ativação. E aí, primeiro aprendizado da noite. Anotem. A escolha de uma boa recompensa não garante performance no programa de indicação de vocês. Lembram que eu falei disso? A escolha de uma boa recompensa no programa de indicação não garante performance. A escolha da recompensa correta no programa de indicação de vocês garante leads qualificados, segmentados. Não em volume. Sim em segmentação. O que você quer dizer com isso, Rodrigo? Quer dizer que se você errar a recompensa no programa de indicação, fazer de qualquer jeito, tirar da tua cabeça, inventar alguma coisa que os teus clientes não querem, grandes são as chances de você errar e gigantes são as possibilidades de você atrair um exército de clientes caçadores de promoção. Você não quer atrair um monte de gente caçador de promoção. Você quer atrair um monte de gente qualificada. Essa é a função da recompensa do programa de indicação, certo? Mas, Rodrigo, se ela não traz performance para o meu programa de indicação, o que é, afinal de contas, que traz performance para o meu programa de indicação? Me ajuda. E eu vou te ajudar agora. Eu vou te falar sobre isso. O que traz performance no teu programa de indicação é a ativação. Marketing de indicação também é marketing. Lembra? Portanto, não podemos quebrar os fundamentos do marketing. Qual é um dos principais fundamentos do marketing? Você precisa comunicar. Antigamente falava, quem não é visto não é lembrado. Eu discordo um pouco disso hoje, mas vai, tem aí um fundinho de verdade nessa frase. Eu acho que você não precisa ser visto. Você precisa ser, primeiro de tudo, você precisa ser entendido. Tanta gente que é visto, mas tem uma oferta ruim e aí acaba não vendendo. Então, o passo 3 é o passo que vai ser a ferramenta que tu vai utilizar quando tu quiser aumentar o resultado do teu programa de indicação. Então, olha só que doideira, que fácil de entender. Depois que alguém fala, fica óbvio, fica fácil de entender. Quando eu quero melhorar o resultado do meu programa de indicação, aumentar a performance do meu programa de indicação. O que eu faço? Eu mudo a recompensa e ponho uma recompensa maior? Ou eu lembro mais os meus clientes de indicar mais? O que que parece fazer mais sentido pra vocês? Eu coloco uma recompensa impossível de ser ignorada, vou dar um carro no meu programa de indicação do nada? Ou eu garanto que mais clientes meus saibam que o programa existe? O que que parece fazer mais sentido pra vocês? É claro que quando você começa uma campanha, você precisa um canal novo, você precisa garantir que as pessoas saibam que ele existe. Então, pessoal, não adianta nada a gente mudar as recompensas toda hora e, inclusive, eu acho que isso traz prejuízos ao programa de indicação, porque se tu ficar mudando a recompensa, mudando a recompensa, mudando, 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 na verdade, o que você vai fazer é você vai tirar clareza. E acabei de dizer, quando você tira clareza, quando os clientes não sabem o que eles ganham no teu programa de indicação, você perde performance. Então, a recompensa é como se fosse uma gasolina de um carro. Eu fiz essa analogia, eu acho que com vocês também. Você não troca de gasolina pra diesel, pra álcool toda semana, que você abastece o seu carro. Então, você não troca a gasolina do programa de indicação toda semana, que é a recompensa. Você não vai fazer isso. Você vai, sim, focar em ativação. Então, pessoal, apesar de a gente ter falado um pouco, eu quero me aprofundar aqui hoje e eu vou passar uma tarefa pra vocês hoje em relação a isso. O programa de indicação, ele precisa que os teus clientes saibam que ele existe, certo? Você precisa garantir que os teus clientes saibam, entendam e lembrem de indicar. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Eu vou fazer um rascunho ao vivo e, porque quem sabe faz ao vivo, e nós vamos montar um plano de lançamento do programa de indicação de vocês. Ao vivo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vou escrever um plano de lançamento, divulgação do programa de indicação de vocês, e depois, no final dessa aula, eu vou dar de presente esse plano pra vocês. Pronto. Tá bom? Podemos avançar, sim? Então, olha só. Já defini... Opa! Já defini as recompensas do programa de indicação. Plano de ativação e lançamento do programa de indicação X. Insira aqui o nome da sua empresa. Objetivo principal. Bom, eu troquei de teclado essa semana, então, às vezes, eu vou errar uma outra letrinha aqui, eu tô ainda me acostumando com ele, beleza? Mas vai dar certo. Vamos lá. É... Objetivo principal. Céu! Garantir... Que os teus clientes... Garantir que os meus clientes saibam... Entendam e lembrem de indicar o que o programa existe. Esse é o principal objetivo do programa de indicação. Se você não garantir que os teus clientes sabem que o teu programa de indicação existe, acabou. Não tem jogo. Faz sentido isso? Você quer que o cara indique? Só que ele não sabe que ele pode ser recompensado por isso. O que vai acontecer? Nada. Vai acontecer que você vai continuar dependendo do boca a boca, que é o que você tem hoje aí. Tá bom? E boca a boca deixa ele rolar. Então, muita gente me pergunta. Rodrigo, eu devo mostrar a recompensa do programa de indicação antes ou eu devo deixar isso como uma surpresa para o cliente? Você deve mostrar. Você deve mostrar. Você deve mostrar, com certeza. Tem que mostrar. Porque se não... Se não mostrar, o seu cliente não sabe. Aí ele não é incentivado. Então, lembrem. Benefício primeiro. Regra geral. Vou botar. Regra geral. Regra de bolso. Benefício primeiro. Call to action. Depois. Para quem não sabe o que é call to action, é o famoso pedir indicação. Você não vai fazer o contrário. Você não vai só pedir, 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 pedir. Não. Isso aí cria uma relação de extração de valor com o cliente. Certo? Você vai falar de benefício. Você vai dar, 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 dar. E daí você vai depois pedir, pedir, pedir. Então, como que a gente faz para garantir resultados no programa de indicação? Vamos falar de métricas. Quais são as três principais métricas que a gente olha no programa de indicação? Pessoal, não se assustem. Dá para calcular na folha do guardanapo da padaria. Essas métricas. Métrica é um nome que assusta muita gente. Número. Dado. Informação. Sei lá. O que vocês quiserem chamar. Existem três números que eu costumo olhar no teu programa de indicação. Esses três números eu vou explicar para vocês agora. E essa vai ser a tarefa para vocês calcularem a partir dessa semana. Com as indicações atuais que vocês recebem. E também depois que vocês lançarem os seus programas de indicação. É simples de calcular. Taxa de adesão. Quantos dos teus clientes aderem ao programa de indicação? Vem comigo que hoje é o terceiro dia que a gente se encontra. Estou entrando num assunto avançado. Então, você tem que prestar atenção. De preferência, presta mais atenção em mim do que anota. Porque eu vou mandar isso aqui para vocês pronto depois. Faz aí só anotações básicas de palavras-chave. Coisas que vocês conhecem. Vocês vão lembrar. Quantos dos teus clientes aderem ao programa de indicação? Aderir é igual a indicar. Pelo menos uma pessoa. Então, exemplo. Eu tenho 50 clientes. Certo? Só que desses 50 clientes, somente 15 são indicadores. Indicadores, quem é? É aquele que indica. Certo? Somente 15 me indicaram alguém. Somente 15 me indicaram alguém. Numa conta rápida. Numa conta rápida. 15 clientes por 50. Estamos aqui com 30% de taxa de adesão. Então, a taxa de adesão é muito simples de ser calculada. Pega a quantidade de clientes indicadores e divide pela quantidade de clientes totais da tua empresa. É isso. Então, qual é a base atual de clientes que você tem? Ah, daí tem muitas discussões em relação a isso, né? Puta, qual é a minha base? Eu não sou um negócio de recorrência, etc, etc, etc. Muita gente acaba se perdendo um pouco nisso. Novamente, minha sugestão, simplifiquem esse aspecto. Quais são os caras que são clientes ativos? O que você considera um cliente ativo da tua empresa? Se a tua empresa é uma empresa de recorrência, fica fácil. É aquele cara que está pagando, certo? Se a tua empresa não é uma empresa de recorrência, qual é o critério que você considera que o cara é ativo? Faz X tempos que ele não compra, ou é um cara que compra de mim toda hora, tem alta frequência de recompra, ou é um cara que se relaciona comigo com frequência, apesar de que faz tempo que ele não compra. Então, o critério de cliente ativo de cada um de vocês pode mudar, tá? Bom, essa é a primeira métrica. Não tem mistério. Do número total de clientes da tua empresa, quantos indicam, quantos aderem, tá? Vou até escrever isso aqui de uma forma mais simples. Do número total de clientes ativos na tua empresa, quantos indicam alguém, tá? Outra forma de explicar. A mesma coisa. Ok? Eu vou bater o olho nisso aqui, quando vocês me trouxerem esse dado, e eu já vou te dizer. A adesão está baixa. Ou a adesão está alta. E aí a gente vai saber exatamente o que a gente tem que fazer para... Certo? Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Alguém faz joinha na câmera, por favor, se vocês estiverem vendo. Está tudo certo, está bom. Valeu. Eu parei de compartilhar e volto. Às vezes dá algum pau aqui. Pessoal, segunda métrica, segundo número, segundo dado, segunda informação que vocês querem num programa de indicação. E ó, eu acabei de calcular a taxa de adesão na folha, no papel. Excel, não precisei de Excel, peguei minha calculadorinha aqui do computador, 15 dividido por 50, deu 0,3, 30%. Show de bala, vamos para cima, beleza? Não precisa de software, nada. Segunda coisa, tá? Segunda coisa. Taxa de engajamento. Do total de clientes e indicadores, quantas indicações eu recebo em média? Vocês lembram que eu falei que cada pessoa conhece mais do que uma pessoa, que tem relação com alguma coisa. Eu gosto de marketing digital. Eu não conheço só uma pessoa além de mim que gosta de marketing digital. Eu gosto de vinho. Eu não conheço só uma pessoa além de mim que gosta de vinho. Eu gosto de livros. Eu não conheço só uma pessoa. Eu gosto de me vestir bem. Eu não conheço só uma pessoa que gosta de se vestir bem. Certo? Então, o teu cliente, ele tem a possibilidade de te trazer mais do que uma indicação. Faz sentido, pessoal? Se você recebe indicações do teu cliente, ele te indica só uma pessoa, só uma pessoa, provavelmente ele está te dando menos indicações do que ele poderia. Vou colocar um sinal nesse documento, que só quem está na call de hoje vai entender. Só quem está na call de hoje vai entender. O sinal desse documento é esse aqui. Sinal universal. Não só a gente vai entender. O que eu quero dizer com esse sinal, pessoal? Aqui é onde estão as melhores oportunidades de você fazer faturamento. porque é muito mais fácil de eu extrair uma nova indicação de quem já indica do que uma indicação do zero de quem nunca indicou. Faz sentido? Esse cara que já indica, ó, ele já sabe que o programa existe. Ele já entendeu o programa. E muitas vezes ele não está se engajando mais no programa de indicação porque falta lembrete. Então, aqui é o jeito fácil, mais fácil, né? O jeito fácil de fazer dinheiro não existe. O jeito mais fácil de vocês fazerem faturamento, ok? Exemplo. Recebi ao longo de X tempo, um mês, dois meses, três meses, um ano, recebi, é... Vou botar um número aqui quebrado para ficar uma continha mais chata de fazer, para vocês entenderem bem. Recebi 15 indicações. De quem? Do total de clientes indicadores. Quantos são os clientes indicadores? 15. Opa, eu falei 15, né? Recebi 32 indicações do total de 15 clientes indicadores. Indicadores. Quem faz essa de cabeça? 2, quanto? 32 dividido por 15. 2,13. 2,13. Esse número é uma média. Ela não é um percentual. Isso aqui é um percentual. Está muito complicado, pessoal? Fala sim no chat se eu posso seguir. Se vocês estão conseguindo entender. Fala sim comigo no chat. Se estiver muito complicado, eu paro e volto e explico de novo, tá? Por gentileza. Então, olha só. Desse total de clientes que indicam, quantos clientes ao todo eles indicam? Quantos amigos? Quantas indicações eles me indicam? 2,13 é a tua média. É a tua média. Quando você me trouxer esse dado, eu vou bater o olho nele e vou dizer, já sei onde está o problema. O problema está aqui. Se estiver ruim, né? Então, ou o problema vai estar aqui, ou o problema vai estar aqui. Ou teus clientes não sabem que o programa existe ou não entenderam, ou seja, eles não aderem, eles não entram, ou o problema vai estar que eles não são lembrados com frequência. Ou seja, eles não se engajam no programa de indicação. Deixa eu dar uma passada no chat. Sim, pode seguir, dá para entender. Sim, 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 sim. Tranquilo, show de bola. Recompensa gamificada faz sentido? Faz sentido. Já vamos falar um pouco sobre isso então, tá, Gustavo? Então, galera, essas duas métricas, de fato, são as métricas que vão resolver a nossa vida em relação ao programa de indicação. Dá para calcular no post-it, dá para calcular na folha, que nem eu estou fazendo agora, dá para calcular aí na tua planilha de controle de Excel, de vendas, dá para fazer o que vocês quiserem, o controle que vocês quiserem. Está controlando o CRM, né? E essa tal taxa de conversão? O que é essa tal taxa de conversão? Bom, essa tal taxa de conversão é a mesma taxa de conversão de outros lugares. Vocês já ouviram falar do funil de vendas? Vocês já ouviram falar do funil de marketing? Vocês já fizeram a conta de quantas pessoas vocês precisam abordar para fazer uma venda? Vocês já fizeram a conta de quantas pessoas entram na tua loja e quantos compram? Já fizeram a conta de quantos cadastros você recebe versus quantos clientes você fecha? Vocês já fizeram essa conta de minha meta do mês é tanto. Aliás, ontem foi dia 31. Quem bateu meta? Né? Quem bateu meta? Ai, ai, ai. E agora, a meta de junho, qual é? A meta de junho é 100 mil reais de faturamento. Vocês já fizeram a conta de quantas novas negociações vocês precisam começar para bater 100 mil reais de faturamento? Certo? Você não pode controlar que 100 mil reais vão entrar no seu bolso. Mas você pode controlar que você precisa fazer 10 novos contatos. Faz sentido? Então isso é a tal taxa de conversão. No programa de indicação, isso é traduzido da seguinte forma. Do total de indicações recebidas, quantas viram vendas? Simples assim. Do total de indicações recebidas, quantas viram vendas? Então, para fazer essas 32 indicações aqui, para receber essas 32 indicações, e aqui eu estou considerando, tá pessoal? Venda, vendas por indicação, vendas por, vamos botar, indicação. Quantas indicações eu precisei receber para fazer 32 vendas por indicação? Exemplo? Um exemplo qualquer aí que vocês quiserem. Recebi 59 indicações recebidas no trimestre, certo? E aí eu consegui converter 32 vendas por indicação. Para pegar aqui os mesmos números do meu exemplo. 32 vendas por indicação vieram de 59 indicações recebidas. Isso aqui geralmente é o que o pessoal tem mais dificuldade para entender, mas espero que vocês consigam entender certinho. 32 divido 59, 54% de conversão. Ok? Essas três métricas, que podem ser calculadas no papel da padaria, são as métricas que eu quero olhar quando vocês me apresentarem o programa de indicação de vocês. Tá bom? Essas são as métricas que eu quero olhar. E aí talvez vocês estejam se perguntando. Bom, Rodrigo, entendi como que se calcula. Mas, qual que deve ser a minha meta? Qual que é o benchmark? O que é uma taxa de adesão boa? Alguém está com essa dúvida? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar um pouco sobre benchmarks das taxas dos programas de indicação. Beleza? Então, olha só. O primeiro de tudo, aqui a taxa de adesão. Ah, antes, só um comentário antes. Eu preciso que vocês entendam, deixa eu voltar aqui para mim. Eu preciso que vocês entendam que negócios diferentes são diferentes. Por mais simples que isso pareça. Empresas diferentes têm taxas diferentes. Por que empresas diferentes têm taxas diferentes? Porque a empresa do Flávio, que está aparecendo aqui para mim na tela, e a empresa da Ana, que está aparecendo aqui para mim na tela, para começo de conversa, tem taxas de satisfação diferentes entre seus clientes. Os clientes do Flávio são mais satisfeitos que os clientes da Ana, por exemplo. Estou chutando. Os clientes do Marcos são mais satisfeitos que os clientes do Bruno. Vocês concordam comigo que eles vão ter uma vontade diferente de participar do programa de indicação? Faz sentido? Então, a taxa de adesão já vai ser diferente por causa disso. Então, o número que eu vou passar para vocês aqui agora é uma ideia. É um benchmark e não é uma meta. Quer dizer, não quer dizer, puta, se não conseguir bater isso, está tudo errado. Não, é só uma ideia, tá bom? Outra coisa que muda, tá? Pô, a empresa do... De novo, com a licença de vocês, Flávio e Ana, vou usar o exemplo de vocês. A empresa do Flávio tem menos clientes que a empresa da Ana, por exemplo. Então, eles têm um relacionamento diferente ali. As taxas de conversão, de adesão, de conversa, de relacionamento são diferentes. Faz sentido? A empresa da Ana tem um ticket maior do que o ticket médio do Flávio, então é mais fácil fechar o negócio, sei lá. A empresa da Ana tem mais maturidade de marketing e vendas. Os vendedores dela, os atendimentos, as pessoas do atendimento dela, são mais bem treinados, por exemplo. Faz sentido que tudo vai mudar. Não tem, então, uma receita de bolo específica. Então, dito isso e vocês entendendo isso, eu quero que vocês entendam que as metas, os números que eu vou passar agora não são metas. São benchmarks, benchmarks. Benchmarks, né? Referências. Vai. Então, pessoal, eu colocaria como uma boa referência de taxa de adesão, 15% ao ano. Isso aqui é uma boa referência, pegando a média aí de nossos clientes aqui da empresa, tá bom? A grande média dos clientes aqui da nossa empresa. Então, né? Tem empresas melhores, empresas piores, empresas mais bem geridas, empresas menos bem geridas. E aí, fazer um juntão aí, uma média zona, chego nessa meta aqui, tá? Isso aqui é uma boa meta, tá? O que que quer dizer o benchmark de 15% ao ano? Quer dizer que em um ano, 15% dos teus clientes tem que ter aderido ao programa de indicação. Tem que ter indicado alguém, tem que ter entrado no programa de indicação. Basicamente é isso que eu quero dizer. Ok? O que que é um bom benchmark de uma boa taxa de engajamento? Novamente, mesma lógica. Não é meta, não quer dizer que tá tudo perdido, se você não conseguiu chegar nela. O benchmark do ano é 3. Mais ou menos aí, 3. Tá? Mais ou menos 3. Primeiro percentual, segundo é média, né? 3 em média. Em 12 meses, cada cliente que participa do teu programa de indicação, indicar 3 pessoas em 12 meses, me parece ser algo razoável. Certo? 12 meses pra indicar 3 pessoas. Ah, mas Rodrigo, muito pouco. Não é muito pouco. Tem o teu ciclo de vendas, às vezes tu demora 2 meses pra fazer uma venda pra uma pessoa, etc. Não vamos entrar nisso, mas isso aí pode variar também. Bastante. E aqui é o grande problema. O que é o grande problema? Não consigo passar pra vocês um benchmark de taxa de conversão. Se tu vende marmita, é uma coisa. Se tu vende consultorias de 100 mil reais, é outra coisa. Completamente diferente. Então, qual que é o racional aqui? Qual que é o raciocínio que eu costumo colocar em cima disso, tá? Meu raciocínio é o seguinte. Taxa de conversão, programa de indicação, indicação, igual ou superior à taxa de conversão do melhor canal atual. Geralmente é levantada de mão. Aquele cara que entra em contato contigo pelo site, diz assim, pelo amor de Deus, me liga que eu quero comprar de você. Esse é o famoso levantada de mão. Ou no teu Instagram, ou... Enfim, de alguma forma ele cai pra ti, tá bom? Mas pode não ser, tá? Pode ser algum outro tipo de canal aí, tá? Que você tem. Então a gente só tá querendo indicações que convertam mais do que os canais atuais que vocês estão recebendo. Pessoal, essas três métricas com esses três benchmarks é a forma que eu uso pra diagnosticar um programa de indicação. E eu quero entrar finalmente agora, então, em o que eu faço na hora de lançar e ativar um programa de indicação. Pessoal, eu preciso garantir que os meus clientes saibam, entendam e lembrem de indicar, certo? Então, eu gosto de um conceito que a gente criou aqui, que é muito prático, que é o kit básico de lançamento. Esse aqui é, então, definitivamente o nosso plano de ação. Depois a gente ainda vai falar aqui sobre fluxo de ativação. Vamos fazer pra melhorar nossas metas. Ou seja, resolvi lançar meu programa de indicação, Rodrigo, me ajuda, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer pro meu programa funcionar? Pessoal, algumas ideias que eu vou dar, novamente. Isso aqui não é exaustivo, tá? Não tem como eu chegar aqui e dizer assim, ó. Com certeza, absoluta, todo mundo precisa usar o Telegram pra lançar o seu programa de indicação. Metade de vocês tem Telegram, outra metade não tem Telegram. E aí? Então, vocês considerem que o que eu vou falar aqui agora é um negócio meio que geralzão e vocês vão adaptar isso pra que canais vocês têm dentro da empresa de vocês, tá bom? Então, a lógica é sempre a mesma. Não importa o canal de comunicação que esteja sendo utilizado, tá? Isso aqui, inclusive, eu vou botar aqui no início, porque é uma questão importante. Não importa, não importa, não importa. Ah, Rodrigo, é melhor mandar por e-mail ou WhatsApp. Não importa. Se vai ajudar aqui no céu, tá bom. Pode ser WhatsApp, Telegram, e-mail, presencialmente, presencialmente, teu time de comunicação, pode ser, o que mais, galera, que vocês usam? Flyer, panfleto, se tiver, tá bom? Não importa. Não importa, Telegram, não importa que a comunicação ocorra. Então, item número 1 do kit básico de lançamento. Marcar uma data. É. Marca uma data. Se você não marcar uma data, você faz um pouquinho hoje, outro pouquinho semana que vem, um pouquinho na outra semana. Um negócio fraco. Esparso, um negócio assim. Vamos pegar um exemplo. Pô, se eu lanço um produto novo no mercado, eu quero que todo mundo fique sabendo daquele produto o mais rápido possível, para todo mundo comprar aquele produto rápido, o mais cedo possível. Não quero que esse ano alguém compre, e ano que vem alguém fique sabendo e compre só ano que vem. Então, marca uma data e concentra os seus esforços de comunicação naquela data. Por mais simples que pareça. Confie em mim que isso funciona. Segundo, ter um nome ou uma marca. Sim, quando você tem um filho, você nomeia o seu filho. Você batiza ele ou não batiza, enfim. Você dá um nome, né? Você nomeia, você registra ele com um nome. E às vezes lá no cartório eu erro o nome. Mas aqui nós vamos acertar o nome. Então, vamos botar aí um nome. Minha sugestão de nome. Programa de indicação. Sebrae, São Paulo. Tá bom? Nome simples, nome direto, nome prático, nome fácil. Vamos por mim. Minha sugestão. Programa de indicação. Tal, tal, tal. Ou indicação, se eu gosto bastante. Premiada, tal, tal, tal. Ou quem indica, amigo é. Esse aí usam, às vezes, também divertido. Não caiam na armadilha de usar nomes complexos. Do tipo, Sebrae mais. Tem que ser mais preciso, mais específico, tá? Mais o quê? Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, tá? Já dei o nome de um programa de indicação meu que era SBTour Mais. Mais o quê, cara? Não ia saber nada. Eu troquei por a indicação premiada SBTour Sucesso Total. Galera, outra coisa que se esquece muito, muito, muito. Treinamento do time interno. Pessoal de vendas. Pessoal de atendimento. Pessoal de suporte. Pessoal financeiro. Por que não? Todo mundo precisa saber do programa de indicação. Eles são pontos de contato da empresa de vocês com os clientes. Outra coisa. Regulamento. Isso aqui é um opcional, tá? Você tem um regulamentinho, as regras do programa de indicação, pode colocar um regulamentinho opcional aí para o programa de vocês funcionar. Bom, aqui, tá? Eu tenho um modelo de regulamento. Eu posso mandar esse modelo de regulamento para vocês, tá? Mas com uma condição. Uma condição. Que vocês não usem o meu regulamento. Por quê? Porque eu não estou habilitado para dar pareceres jurídicos. Eu não sou advogado, não sou nada disso. Sou marqueteiro. Então, o meu regulamento não te garante segurança jurídica por ter um negócio que eu não conheço. Então, eu posso, sim, mandar o modelo com a condição que vocês não usem e que a decisão jurídica aí do negócio de vocês é responsabilidade de vocês. Faz joinha na câmera. Quem topa? Topa? Combinado? Vários joinhas. Então, vou mandar para vocês. Deixa eu anotar. Eu funciono assim. Eu terceirizo o meu cérebro para o post-it. Mais uma coisa. Mais uma coisa. Materiais. Materiais visuais. É flyer, panfleto. É para mandar no WhatsApp. Né? Materialzinho visual. Outra coisa. Outra coisa que você pode fazer. Textinhos padrão. Textinhos padrão. Para a tua equipe usar, né? No WhatsApp, no telefone. Como é que funciona? Funciona assim? Funciona assado? Assim você ganha? Assim você não ganha? Pá, 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 pá. Ah, não tem um designer, Rodrigo, na minha empresa? Não importa. Você separa 300, 400, 500 reais. Você vai lá no site de Freelance. E o Freela, Freelance, você vai contratar um Freelance por hora. E esse Freelance vai fazer um materialzinho para você. Bem bonitinho. Recomendo. 99 Freelance. Ou Workana. Vocês conheciam esses sites? Você não precisa ter um designer dentro da empresa. Você vai lá. O cara vai te vender uma imagem para o WhatsApp por 49 reais. Você não tem 49 reais para investir no seu negócio. Daí alguma coisa não está certa. Então, você vai lá, você vai pegar o Freelance e vai fazer isso. Bom. Outra coisa. Opcional. Um vídeo. Um vídeo de lançamento. Opcional. Um vídeo como, Rodrigo? Eu mesmo falando. Quanto mais natural possível. Melhor. É um opcional. Sei que muitas pessoas não gostam de gravar vídeo. E aí é até um ponto de atenção. Vídeo é um excelente canal de comunicação. E você vai adicionar lá, como nos conheceu nos teus controles de venda. Ou no teu controle de venda. Para você poder traquear se esse cara veio aí no programa de indicação. Esse é um exemplo, um modelo, um rascunho de kit básico de lançamento. Tá bom? Rascunho de kit básico. E aí, para fechar, qual que é a ideia dos fluxos de ativação? Ok? Qual que é a ideia dos fluxos de ativação? Olha que simples de entender. Não são três métricas. Então, são três tipos de ativação que a gente faz no nosso programa de indicação. A primeira taxa que a gente pode melhorar é a taxa de adesão. Certo? Então, o primeiro fluxo se chama fluxo de adesão. Easy. Qual que é o objetivo dele? Aumentar a taxa de adesão. Pessoal, não se assustem com o nome fluxo, tá? Não se assustem com esse nome fluxo. Porque eu poderia chamar de qualquer coisa. Poderia chamar de e-mail da adesão. Sei lá. Entendeu? Mensagem, textinho da adesão. Poderia chamar isso. Vou botar no meu fluxo aqui, porque você pode fazer mais coisas ao longo do tempo. Então, aqui é garantir que o cliente sabe e entenda. Segundo, é o fluxo de engajamento. Engajamento. Ah, desculpa. Rapidinho. Para quem você vai mandar? Pessoal, pergunta de um milhão de dólares, falem comigo no chat. Para eu poder ir lá para a minha live. E a gente programar a nossa reunião que vem. Que tem assunto que eu queria falar hoje, não vai dar. Quando eu quero aumentar a minha taxa de adesão? Pergunta de um milhão de dólares para a gente dormir feliz e eu dormir feliz aqui, tá? Com quem eu tenho que falar dos meus clientes? Com os novos clientes? Meus clientes de alto NPS? Todos? Escreve no chat. Promotores? Fala comigo no chat. Indicadores? Hum. Mais ativos e recorrentes? Mais recentes? Decisores? Todos? Alto NPS? Clientes que sempre compram? Ainda ninguém está milionário. Com os que já indicam? Hum. Marta, vamos pegar esse teu raciocínio aqui. Se eu quero aumentar a minha adesão. Se eu quero que pessoas entrem no programa de indicação, com quem dos meus clientes eu tenho que falar? Pergunta de um milhão de dólares. Responda para mim. Com os que vieram por indicação? Todos? Com todos? Com todos que não usaram? Com todos que não o quê? Com os indicados que não aderiram? Com os que estão inativos? Eu acho que vocês estão pensando certo e vocês só estão verbalizando. Quem não converteu? Está quente. Está quente. Com todos que ainda não indicaram, cacete. Opa, desculpa. Com todos que ainda não indicaram. Com o cara que ainda não aderiu. Leandro, você é o milionário da turma. Parabéns. Com quem não indicou. Agora todo mundo já sabe. É. Então, se eu quero aumentar a minha taxa de adesão, eu preciso falar com quem não aderiu. Quem não aderiu? Quem tem zero indicações. É meu cliente e tem zero indicações. Faz sentido isso para vocês? Faz o joinha. Então, está simples de entender. Pá, minha taxa de adesão está baixa. Baixa de 15%. Queria aquele benchmark do Rodrigo. Vou falar com quem? Quem está com zero indicações. E aí, para fechar. Quero aumentar a minha taxa de... Quero aumentar a minha taxa de engajamento. Vou fazer o meu fluxo de engajamento. Objetivo? Aumentar a... Taxa de engajamento. Garantir... Porque eu preciso garantir que o cliente é lembrado com frequência de indicar. No sentido? Para quem? Com quem eu tenho que falar quando eu quero melhorar o meu engajamento? Fala comigo no chat. Fala comigo no chat. Agora sim. Falar com quem já fez indicações. Agora está pelada a coruja. Certo? Então, falar com quem já fez indicações. O cara indicou um e parou. Você não pode deixar ele parado. Certo? Você tem que falar com esse cara. Então, é... Falar com quem indicou um e parou. Quem tem uma indicação. Às vezes o cara tem eventualmente duas. Certo? E não indica mais. Pessoal, esse kit básico de lançamento é sucesso. Se vocês tiverem isso, tá? Esses seis elementos e se quiserem botar os dois opcionais, os clientes de vocês provavelmente vão ficar sabendo que o programa existe. Vão entender. Provavelmente vão lembrar. Se você fez a recompensa certa, provavelmente eles vão indicar. Eles vão aderir. Vão engajar. Se você lembrar, tá? Esse é o grande raciocínio do programa de indicação. Quem está lá fora e eu apresento isso de cara, parece um pouco complicado. Quem está aqui e assistiu a nossa aula de hoje já entendeu tudo certinho. E concluiu o terceiro pilar do método Vendas por Indicação. Para eu e para a live, para vocês dormirem tranquilos. Aquele velho spoiler da semana que vem. Semana que vem é a nossa quarta e última call. Antes das mentorias, certo? Semana que vem eu quero falar com vocês sobre NPS e Over Delivery. Uma forma mais rápida que eu conheço. De aumentar rápido a satisfação dos clientes de vocês. Como fazer uma boa estratégia de Over Delivery. Entregar mais do que o cliente está esperando. Sem precisar gastar mais dinheiro necessariamente. Tem três tipos de Over Delivery. Eu vou explicar para vocês na semana que vem. Tá bom? E a gente vai falar também na semana que vem sobre como tornar a sua empresa mais indicável. Vamos preparar ali a tua empresa na internet. Para que? Pô, foi indicado. O cara vai te procurar. Ele está com mais vontade de comprar de ti. Coisa simples que eu fiz ao longo da minha carreira. Algumas pequenas estratégias aí que eu utilizei para virar referência no meu nicho, no meu segmento. Estar aqui com vocês hoje. Show, pessoal. Um pouquinho mais corrido hoje, mas espero que tenha sido produtivo e claro para vocês de novo. Tá bom? Joia, super obrigado. Boa web binária aí que você tem, conference. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Boas vendas. A gente se encontra na próxima semana. E aí eu dou mais detalhes. Eu envio pesquisa hoje para vocês. Depois a pesquisa vai ter acesso a esse vídeo. Se eu conseguir converter o outro, já vai estar nessa pasta. Se não, na última pesquisa, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. A pesquisa está sendo enviada por e-mail, sim, Gustavo. Vou te mandar, Ricardo, aqui o script e a ata de hoje. Percebendo o pessoal, pode ser? Perfeito. Legal. Para quem não participou da primeira aula, vocês vão ter acesso à primeira aula. A gente não tem como fazer um relatório de quem participou das quatro, né? Só quem participou ao vivo aqui. Então, eu não tenho como saber quem participou da primeira e da segunda. Mas, Nelly, eu acho que os e-mails estão sendo enviados para aquele cadastrado no próprio Simpla, tá? E é isso aí, gente. Agradeço demais. E, qualquer coisa, a gente volta a se falar na próxima aula, quando eu falo mais detalhes das datas, das mentorias, para quem tem interesse e assim por diante. Super obrigado, boa noite, boa semana para todos. E aí Obrigado.